Seja mais feliz, viva de forma mais positiva e em cada experiência da vida você irá aprender algo novo. Em todas as ocasiões descobrirá o segredo para ser feliz. Seja mais feliz, viva de forma mais positiva. Seja mais feliz, viva de forma mais positiva. Seja mais feliz, viva de forma mais positiva. We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight